É muito bom estar em uma sala cheia, apesar do calor. Quero agradecer muito a posibilização que aceitou e encampou a ideia de fazer esse seminário, cujo nosso grupo de pesquisa e também o apoio da AGP, na organização, especialmente as profissões Rosana e da Gianni, que ajudaram bastante a, se pudesse acontecer, e eu estava pensando aqui, Lívia, na verdade, eu acho que a lançamento desse livro hoje, ele começou aqui, não, é dez anos atrás. Porque dez anos atrás foi quando a Lívia veio fazer o nombrado por geografia, e foi naquela ocasião que a gente se reuniu para conversar sobre o evento que a gente faria dois anos depois, aqui, o CINPEC, e já naquela época uma das nossas metas era reeditar o topofili, que já estava esgotado há muito tempo, em 2003, e a gente fizemos a baixa assinada, nós fomos atrás de direitos autorais, foi uma verdadeira saga, esses dez anos, a gente conseguiu hoje estar lançando o topofili aqui, e eu conversei com ele, editoras, o caminho, aí, cultura de direito autoral, a AGP foi vendida, aí não sabe para quem foi vendida, aí está no novo recorde, aí, não sei o que, 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 aí, por fim, descobre que os direitos em inglês tinham voltado para a Lívia, os direitos em português tinham voltado para a Lívia, aí tudo ficou mais fácil, né? O e-mail do Tuan, no dia seguinte, autorizou, a Lívia tinha pré-autorizado, a editora da UEL recebeu, de forma entusiasta, o projeto, inclusive o Espaço e Lugares sai nesse ano ainda, a reedição. Mas tudo isso tinha outro problema, não estava digitado, porque quando a Lívia fez a tradução no fim dos anos 70, alguém faz ideia de como que ela digitou? Ela não digitou, a Lívia não mexe, nem que ela digitou, é a mão, e aí alguém parou para digitografar, e sabe-se deus, aonde foram feitos os tipos, numa alguma gráfica em São Paulo, que se montou, quem sabe, o que é prelo? Então, naquela época tinha, né, gente, prelo, prensa, aquelas coisas, e aí, isso era em 1979, 40. E aí, a gente sai para o livro, mas isso tudo perdido. Aí, o que o Eduardo fez? Eu tenho vários alunos, né? Aí, eu ofereci para eles, alguns estão aqui. Então, ele está disposto a digitar um, dois a três capítulos de ontopofilia. Pagamento, um exemplar que ele foi lançado. Tem gente que briga até hoje, que não teve capítulo para ele. Então, aí, quer dizer, na verdade, quando você vê isso aqui, nós fizemos, acho que, três abastecinados. Um, Sintec, em 2005. Um, no Encontro de Paisagem de Imagem Urbana, em 2006, em Paulinho. E o outro, em Niterói, no primeiro, em 2010. A gente não tem nada, tá, gente? É só para neutralizar as pessoas. Mas, aí, por fim, a gente conseguiu os direitos pelos caminhos, e está aqui. Eu acho que o trabalho da editora Excelente, a editora da UEL, nos últimos anos, eu acho que ela tem sido fantástica, realmente. E nós estamos aqui para lançar. A gente aproveita que traz os outros, porque não está aí, né? Mas, na verdade, a estrela é o próprio cofimiro. E o tema que eu me propus aqui a falar é um pouco para dar a dimensão desse livro. Por que um livro que foi escrito em 1974, publicado em 1980, nunca foi reeditado. Por que a gente achava que valia a pena todo esse trabalho de reeditar esse livro? Embora as falas que me antecederam se ficam no print e se mostraram a importância, eu vou ser um pouco mais burocrático em tentar fazer isso. A outra coisa que eu queria dizer antes, que tem outra coisa, né? Não sei quem já pegou o livro ou não, mas tem uma frase na quarta capa que é do Tuan, no ano passado, quando a gente mandou o livro para a editora. Aí eu pedi a ele que fizesse uma frase sobre o livro. Só que ele está numa fase meio assim, pensando na vida. Ele está com 82 anos, né? E eu achei a frase dele assim, lapidar. Está na quarta capa. Então, conferia, embora tenha sido publicado pela primeira vez em 1974, continuou a assombrar em dois sentidos. Um não é tão bom. Ele tende a ofuscar meus outros livros. É o primeiro livro do Tuan. Ele acha que todo mundo só quer editar esse livro, só quer publicar esse livro, só fala desse livro. O outro é bom pelo mesmo motivo. Ele continua preenchendo uma lacuna real na literatura humana. E o que eu vou tentar fazer é um pouco... porque ele é um clássico para a geografia. Porque eu estou convencido de que ele é um dos grandes clássicos da literatura geográfica da segunda metade do século XX. Um dos grandes livros que influenciaram o pensamento geográfico que ele é um dos grandes clássicos. Mas eu não vou falar dele no sentido clássico como no sentido grego. Mas no sentido clássico mais contemporâneo é mais na linha que o Italo Calvino trabalhou naquele livro dele famoso que chama Porquê os Clássicos. Não sei se vocês conhecem esse livro. Bom, o Italo Calvino é aqueles autores da herança renascentista e iluminista italiana e que a gente tem a impressão que ele leu tudo ele conhece todos os artistas ele conhece todos os pintores e assim por diante. Nesse livro o primeiro texto chama Porquê os Clássicos e é quase que uma coleção de alfonismos em que ele vai desenvolvendo a ideia de clássico buscando a partir de 14 assertivas que ele vai desenvolvendo ao longo do texto e elas vão como que um crescente ganhando elementos carregando cada vez mais coisas para a gente pensar porque é um clássico atualmente. Então, vamos utilizar dessas assertivas para pensar a topofilia enquanto clássico geográfico. E aí, tentando levantar as características do texto nesse urgente na concepção do livro e na sua difusão tanto no mundo anglo-saxão quanto no contexto brasileiro. Não vai demorar tanto, tá? Então, a primeira assertiva do Ítalo Calvini é que aspas Os clássicos são aqueles livros nos quais, em geral, se ouve dizer estou relendo e nunca estou lendo. Eu não sei dizer quantas vezes eu já lido com o fim do livro. Eu acho que é um daqueles livros que a gente retorna sempre. Seja quando você vai dar uma palestra, você vai escrever um novo texto, você começa a pensar em algum tema. É daqueles livros que você lê, 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 que você sempre acha coisas mortas. Então, a gente nunca deixa de reler um livro clássico, que é o caso do Confirio. Eu, na verdade, demorei muito para ter o meu exemplar porque quando ele na Geografia já estava esgotado há algum tempo. E eu me lembro muito bem com desgosto. Quem está aqui e conhece o William Ribeiro, que foi aluno daqui também, agora consertou a UFRJ, eu me lembro com desgosto de aquele que ele veio para mim estando na minha casa e tinha comprado o Confirio e a Lucebo, Paraná. Lá da Lucebo, lá da Lucebo, e ele não estudava o tema, ele não tinha interesse específico e eu queria porque ele lia o livro porque era rato de sempre, não achava o livro nunca. Era antes que ele fez o título alto da gente, antes de ter o livro ou essas coisas. E ele me arrumou o livro. E a minha frustração só passou quando a Lívia me deu o livro em 2003 quando era conhecida. Aí eu fiquei menos conformado. Segundo, dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. eu li a tupofilia pela primeira vez quando eu estava no curso de graduação, o exemplar daqui do finado do Limpur, da laboratagem para esses urbanos e regionais, e para mim foi uma grande descoberta, como a Lucelena já falou da descoberta dela. Aliás, essa é uma característica de um livro clássico e é uma característica de um livro da tupofilia. A lei da tupofilia é sempre uma grande descoberta. Por quê? Porque ele é um livro de entrada, é um livro de abertura, é um livro que revela e proporciona redirecionamentos. Mudanças, às vezes revelações, as famosas epifanias. E quando ele foi publicado em inglês, ele foi uma completa novidade na bibliografia dos diólogos. A Lucelena falou um pouco disso na última parte da fala dela. Talvez só comparável em ousadia de estilo e de temário, a um livro que na verdade não circulou e não produziu efeito na época entre os diólogos que é o livro do Eric Dardel, O Homem à Terra, original de 1952, na França, que ninguém lê. E que foi publicado em português em 2011. Ao contrário desse livro do Dardel, o do Poufilia se convertiu no clássico imediatamente. Ele foi um livro muito líquido, muito discutido nos anos 70 nos Estados Unidos, na Inglaterra, especialmente. Por quê? Porque a gente tinha um contexto de enfermecência ambiental, que a Luciliano também desenhou um pouco, e também havia um contexto de busca de alternativas para a geografia. E aquele livro, então, lê-lo em qualquer momento, esse livro é uma descoberta, mas eu imagino o prazer de quem viu naquela época, vindo numa formação tradicional em geografia, e aí encontrando esse livro naquele momento, deve ter sido de fato uma experiência singular. Mas se ele é de fato clássico, essa experiência eu aposto que ela acontece ainda hoje. E aí, depois a gente vai ficar ao vivo para quem tem menos de 20 anos, o que significa leotopofilia no mundo contemporâneo. terceiro, os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. Eu acho que certamente esse é o caso de bupofilia que é um termo que ele é quase que incorporado, quer dizer, se fala de bupofilia as pessoas não acham um elas intuem que é uma palavra conhecida, mas ao mesmo tempo não necessariamente sabem falar daquilo que ela vem. E ela faz parte, eu acho, do rol das tecnologias geográficas de toda a minha vida. Aí tem três em sequência. Quatro, toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. Cinco, toda primeira leitura de um clássico é na realidade uma releitura. seis, um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha parecido. Na verdade, quando a gente pensa em bupofilia, leitura ou releitura na verdade depende do momento do leitor e não do livro em si. O estilo da escrita dele o torna um clássico também por esses pontos. Ele é repleto de exemplos, ele é recheado de bibliografia, um exemplo tirado de bibliografia etnológica, etnográfica, psicológica, de pesquisa e educação. Tem uma imensa gama de sugestões de leituras sobre as diferentes maneiras de relação ao meio-leiro, em culturas diferentes, em tempos e espaços distintos. e isso também eu acho que abre para muitas interpretações, abre para muitas possibilidades de leitura e interpretações e também garante a ele essa característica de clássico. Sétimo, os clássicos são aqueles livros que chegam até nós, não, é, chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram ou simplesmente na linguagem dos costumos. Quando eu li isso eu me perguntei qual que seriam as principais marcas que o topofilia carrega daquele momento de concepção, daquele momento de esplê que se é o plano. Aí eu queria me deter um pouco mais, né, porque acho que vale a pena a gente pensar isso pelo menos no contexto como eu disse angustia-acção e no contexto brasileiro. Começando pelo primeiro, né, os anos 70 sobre a geografia uma época de grande efervescência. Houve muitas transformações, muitas novidades, muitos embates. Havia o movimento da análise espacial que era a base da nova geografia, né, que aqui no Brasil as pessoas tendem a chamar de geografia quantitativa ou teolética que era o grande paradigma de desenvolvimento da geografia naquela época e que havia reconstruído a maneira de se entender e de se fazer geografia. né, os anos 70 eles estão nesse momento de ápice dessas atividades. De uma certa maneira também a geografia humana, né, como também se chamava muito na época essa divisão, ela era dominada por abordagens perigualistas perigualistas e funcionalistas de uma certa maneira, o que levava muitos a ter um certo descontentamento com os mundos a serem geográficas, né, muitos não se viam contemplados naquela maneira de pensar e fazer geografia. desde os anos 60, né, já havia indícios de descontentamento com essas abordagens e havia geógrafos buscando alternativas para ela, né, que era uma abordagem que tinha se constituído no pós-guerra. Entre esses havia aqueles que buscavam nas orientações marxistas da teoria crítica uma reformulagem da geografia e havia também os geógrafos que busavam alternativas a partir da reabocimação com as humanidades, especialmente a filosofia, a literatura, a topologia, a arte e assim por diante. Entre esses estava o Ivetlano, que é um geógrafo sino-americano com formação em Oxford, ele fez uma graduação e o mestrado dele nos anos 50 e o doutorado na Universidade de Berkeley, na Califórnia, que era uma universidade que tinha já a tradição da geografia cultural tradicional, uma aproximação natural da história, geografia e psicologia, mas sabe qual é o título da tese do plan, de doutorado, de 177? A origem dos frontões do sudoeste do Arizona, de amorfologia pura. Ele era filho de diplomatas, nasceu em 1930, nascido e criado na China. E, como ele mesmo disse no comentário sobre a topofilia, publicado no progresso, que é muito jovem, na opinião dele, o conflito refletia bem o espírito daquela época, aquele momento que o Antônio vivia nos Estados Unidos e no Ocidente como um tempo ele vivia, que era o ápice, ou momentos de crise com o mundo de partida, a ameaça da guerra nuclear sempre presente, e aquele clima com os governos totalitários espalhados pelo mundo. E era um momento para ele que, inclusive, isso reflete-se no livro, que era a busca por liberdade, busca por esperança.